Pessoal, aqui é o seguinte, tô com o Smart ligado, tá medindo a saída aqui do nosso PX1 Pro Connect, mas pode ser qualquer processador da Expert, e eu tenho uma interface de áudio. O Smart, ele gera um sinal, manda pra interface de áudio, a interface de áudio, por esse cabo aqui, ó, entra na entrada do nosso PX, tá? Então o PX recebe o sinal da placa de áudio que vem do notebook, e a saída aqui, ó, eu tô analisando juntamente com a interface de áudio, né? Essa interface, como o próprio nome já diz, ela faz a interface entre o computador e o processador de áudio. Então eu consigo enxergar o que acontece com o sinal de áudio no nosso processador, beleza? Então eu tenho lá um sinal de áudio já processado aqui, né? E eu posso fazer algumas configurações aqui, ó. Então tudo que eu fizer vai ser mostrado ali exatamente o que tá acontecendo, tá? Pelo Smart. Então eu vou aumentar aqui, ó, vou começar a aumentar, e olha lá como descolou aquela resposta, tá? Posso colocar tudo pra baixo, e ele descola a resposta também. Deixa eu deixar um pouquinho mais rápido aqui. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, vou deixar assim, né, por enquanto. Saída do equalizador, se eu trabalhar aqui, ó, crossover, vamos pro LP do canal 2 e soltar um pouco mais o crossover, certo? Então ele vai liberando aí, ó, a saída, né? E eu consigo, tudo que eu fizer aqui, pessoal, tudo que eu fizer, exatamente tudo que eu fizer, vai impactar ali, porque o Smart tá lendo exatamente a resposta aqui, né? O sinal elétrico aqui que sai do nosso processador de áudio, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, o que muita gente faz? A pessoa vai lá, vem password, coloca uma senha, 3, 3, 3, 3, por exemplo, beleza. Colocou a senha, desligou o seu processador de áudio, voltou aqui, né? Na verdade, a pessoa desliga do jeito correto, tá? Não façam isso em casa, tá, pessoal? A resposta tá lá, a mesma resposta que a gente já tinha colocado, certo? Não reseta, não perde as configurações. Muita gente me pergunta se quando eu desligo da bateria, o PX1 Pro Connect ou qualquer processador da Expert, ele perde as configurações. E não perde, tá, pessoal? Nenhum processador de áudio da Expert. Por quê? Porque aqui dentro, pessoal, tem uma memória chamada memória flash, que é a mesma memória do pendrive. Pendrive, você não tira da bateria, ele fica salvo ali. Então, aqui também tem uma memória flash que salva tudo, beleza? Bom, vamos lá. E aí eu vou colocar a senha. Hum, rapaz, e agora? Eu não lembro a senha, tá? Faz tempo que eu coloquei, eu coloquei, não mexi mais, eu não lembro a senha. Pessoal, qual que é o único método de resetar a senha aqui do nosso processador? Bom, você desliga ele, liga novamente. Na tela Expert Electronics, você segura o ESC, tá? Quando você segura o ESC até resetar, o que que acontece? O processador de áudio vai resetar. Você reseta, pessoal, você perde todas as configurações do processador, tá? Então, o que que você faz pra você não correr esse risco de esquecer a senha aí? Depois que você esqueceu, não tem mais jeito, tá, pessoal? Você tem que resetar. Não tem como você acessar o processador, a não ser que você se contente com as configurações que estão aqui dentro e nunca mais mexa, tá? Mas, então, o que que você faz? Você simplesmente vem aqui, abre o aplicativo da Expert, antes de esquecer a senha, tá, pessoal? Depois que esqueceu, não tem mais jeito, tá? Abriu aqui, dá um permitir aqui. Ele pede algumas solicitações aí, né? Beleza, abriu o PX1 aqui, clica aqui. Vamos colocar a senha, né? De fábrica. De fábrica não, a senha aqui a gente configurou 3366. Beleza, abriu. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho uma engrenagenzinha. Clico nessa engrenagenzinha e eu tenho aqui, ó. Foca a câmera. Um save, tá? Pra que que serve esse save? Justamente para salvar as configurações. Então, se você que é lojista, ou você que pagou pra fazer um alinhamento, você que fez uma configuração e não quer perder, você vem aqui e salva ela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, PX1. Beleza? Vou dar um concluído aqui e vou dar um OK. Beleza? Ele vai salvar todas as configurações, tá? Tudo que eu fiz aqui num arquivinho bem simples aí no seu celular. Beleza? Olha lá. 10 de 10, arquivo, salvo. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, né? Tá conectado, vou desconectar, né? Beleza, desconectei, saiu. Tudo bem. Então, desliguei, liguei aqui, ó. Tá Expert Electronics. Lembrando que ele só reseta se ele tiver aqui nessa tela. E aí, eu vou segurar o ESC aqui. Vamos ver. Reset iniciado. Beleza, pessoal? Então, resetou. Às vezes aparece a senha aqui, você coloca 0000. Tranquilo. Beleza. Resetou. Nossa, cara. Mas perdi todas as configurações. Olha como que tá ali no Smart. Olha lá. Deixa eu só apagar aqui o anterior. Né? Tá lá, ó. Todo zerado, sem nenhuma configuração. Meu Deus, Marcelo. Perdi todas as configurações. E agora? Não. Seus problemas acabaram. Eu volto aqui, né? Deixa ele abrir aqui. Achou o PX1. Vou dar um sim. Agora a senha foi resetada, né? Então, eu tenho que voltar aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Dou um concluído. Dou um ok. Beleza. Abriu. Agora vamos lá. Engrenar a resinha. E dou um load, tá? Load aqui, ó. Eu já tenho várias configurações, tá, pessoal? Você pode salvar a configuração do PX1, PX2, PX8.2. Enfim, qualquer processador da linha Connect. E o último que eu salvei aqui, ó. Config PX1. Então, eu vou dar um load aqui, tá? Vou dar um ok. E ele vai carregar todas as configurações aí no meu processador de áudio, tá, pessoal? Então, inclusive, esse arquivo você consegue compartilhar via WhatsApp. Às vezes você tem um cliente que gosta de fuçar um pouco no processador de áudio. E aí ele, ô, dá aquela reguladinha pra mim. Cara, eu já regulei aquela vez. Tá salvo aqui. Então, tá, sobe esse arquivo aí que ele vai ficar reguladinho do jeito que eu fiz daquela vez. E você não vai perder aí todas as configurações, beleza? Então, ele demora um pouquinho, né, pessoal? Ele demora aí um, dois minutinhos pra carregar. Mas é tranquilo. Vamos esperar aqui. Vamos deixar na íntegra. Vamos ver. Olha lá. 7 de 10. Carregando. 8 de 10. Pode demorar um pouco mais, tá, pessoal? Pro PX2, PX8.2, que tem mais bandas de equalização, mais canais. Quanto mais completo for o processador de áudio, mais tempo ele demora, tá? Mas é coisa de um, dois minutinhos aí. E é tranquilo, beleza? Vamos esperar ele carregar. Por enquanto, a gente não tem nada ali. E, beleza, carregado aqui. Deixa eu voltar pra onde tá o volume normal. E, beleza, todas as configurações estão salvas, tá, pessoal? Ó, fechei aqui. Vamos vir aqui, ó, em EQIN, onde a gente tinha feito algumas modificações. Tá tudo aqui. Crossover, né? Canal 2. Olha lá. 12.500. Enfim, todas as configurações foram salvas e recarregadas no nosso processador de áudio novamente. E aí, você, caso você perca a senha, alguma coisa assim, você pode resetar ele sem dor de cabeça que você tem as configurações salvas, tá, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha. Deixe o joinha que nos ajuda muito aqui no canal.